O meu interesse pelo tiro com arco começou com o Senhor dos Anéis. Mas depois percebi que não era bem assim que o tiro com arco funcionava. Alguns anos depois, continuo gostando do Senhor dos Anéis, mas deixei a ficção para trás e me tornei campeã brasileira e a primeira atleta do nosso país a ficar entre as oito melhores do mundo. E sorrindo sempre, hein? Sou a Sara Niquitin, sou atleta do tiro com arco e eu torço pela vida e torço pelo Brasil. Quando eu comecei o tiro com arco, eu estava procurando algum esporte para fazer, mas eu não gostava dos esportes tradicionais, eu gostaria de fazer alguma coisa diferente. E aí eu vi uma reportagem, uma revista sobre o tiro com arco, que foi numa escola, que foi onde eu comecei, e lá falava sobre esporte e tinha o endereço da escola. E aí eu fui e falei com o meu pai na época que eu queria tentar fazer tiro com arco. E aí ele me levou lá para conhecer, eu fiz a primeira aula e aí eu gostei, desde o primeiro dia. Então, não é que eu tenha começado a atirar por causa do filme, mas se eu não fosse fã da trilogia, eu não teria comprado a revista que tinha a reportagem sobre o tiro com arco. Acho que a experiência que eu tive ao longo do ano contou muito para ir para o mundial, para a minha participação mundial. Então eu estava, por ter já participado de outros campeonatos do mesmo nível, no mesmo ano, eu estava um pouco mais relaxada, estava mais focada no meu tiro mesmo. O meu sonho é ser medalhista olímpica em 2016. Então, para isso, para mim, o resultado mundial já é um indicador de que está indo pelo caminho certo e tem que continuar nesse caminho porque eu acredito que o Brasil tem a capacidade de ser medalhista em 2016. Sempre foi meu pai. Meu pai sempre torceu por mim, foi sempre ele que me levou para os treinos, que me levou para as competições e é ele que me dá mais apoio até hoje para continuar. Eu não acompanho muito futebol, eu não sei muito mesmo sobre o esporte, sobre regras, sobre nada. Eu não tenho, não acompanho campeonatos assim na televisão, mas acho que é um evento legal, um evento importante. Acho importante a gente dar, os brasileiros darem apoio para a seleção. Sou a Sara Niquitim, atleta brasileira do Tiro com Arco. Eu assino meu compromisso pela torcida do Brasil. Eu, com certeza.